Falta mostrar a opção de fervura Na opção de fervura Nós começamos a definir uma temperatura de fervura Que é algo que pode variar Dependendo de onde você mora, da altitude Então vamos supor que a nossa temperatura aqui é 96 graus Onde vai ferver a nossa água E aqui a gente vai ferver por exemplo Obviamente que isso aqui não é real Mas vamos ferver por 40 minutos Idealmente a nossa fervura iria pelo menos por 60 minutos, claro Aí você coloca os seus lúpulos Então meu primeiro lúpulo vai entrar por 40 minutos Esse é o lúpulo A Meu segundo lúpulo vou colocar com 20 minutos Meu terceiro lúpulo vou colocar com 5 E resolvi colocar mais um com 20 minutos aqui Vou pôr mais um também com 5 Da mesma forma como na mostura eu seguro por alguns segundos a tecla para a direita E solto e ele começa o processo para mim Então ele está fazendo o processo de aquecimento Ele está em heating Então vai chegar na temperatura de fervura E ele já sabe que tem um primeiro lúpulo a ser adicionado A abraçagem é parada E você está tendo que fazer a adição do lúpulo A Então você coloca esse lúpulo E em teoria você coloca para a direita Agora você tem o tempo para o próximo lúpulo E o tempo total de braçagem decrescente Quando chega no momento Mais uma vez a gente tem um LED Agindo Agora são dois lúpulos Que eu coloquei O B e o D Vou dar o play novamente Nesse momento estou tecendo o terceiro passo de lúpulo Eu tenho uma contagem regressiva Nesse caso eu tenho os lúpulos C e E Que são colocados nos últimos 5 minutos finais E aí eu vou para a finalização da braçagem Nos últimos 5 minutos Ele finaliza E indica para mim que isso acabou O esquerdo volta no menu inicial Da mesma forma como Na parte das rampas Eu tenho tudo que eu fiz persistido Todas as configurações que eu coloquei Elas estão devidamente armazenadas E eu tenho até 10 lúpulos possíveis aqui Então